E ontem à noite recebemos ligações de moradores da zona rural de Paracatu na região do Santo Aurélio e também de outras regiões que passavam pela ponte do Santo Aurélio que caiu devido às fortes chuvas nos últimos dias. Os moradores tentaram passar ontem, mas a princípio foram impedidos. Existem dois caminhos que os moradores poderiam passar depois que a ponte do Santo Aurélio caiu. Um deles aumenta a viagem de 80 a 100 quilômetros para alguns moradores. Dois moradores da região entraram em contato ontem à noite com a equipe da TV Minas Brasil. Naquele momento tentavam passar pelo outro caminho que passa por uma empresa particular, uma usina, que no momento da ligação havia fechado a passagem e impedido os moradores de passar pelo local. Segundo a moradora, que ligou muito nervosa por ter sido impedida de passar, assim como outros moradores, quando ouviram que iriam chamar a TVP e um vereador da cidade, que foi o que ela gritou naquele momento por algumas vezes, os colaboradores da usina pegaram os dados pessoais deles e abriram passagem. Nós não podíamos passar na ponte e fechar a outra entrada fazendo um aterro, como se ela não fosse responsável de ter feito represa a parte da ponte prejudicando a mesma. O representante da usina, que já nos informou que fecharam a passagem, pois houve furto de pivôs da empresa nos últimos dias e que é uma empresa particular, informou também que eles abriram a passagem para ajudar os moradores das sete da manhã às cinco da tarde, todos os dias. A passagem é essa aí, está aberta. A máquina está aí abrindo. Abriu, vai ficar das sete às cinco. E esse caso não para por aí. Ainda estou em contato com os moradores do local que seguem me enviando vídeos, fotos enviando aqui para a produção da TV e já marcaram uma reunião com a presença dos jornalistas da TV para essa semana. Essa reunião aconteceria na manhã de hoje, mas por indisponibilidade de alguns moradores, solicitaram então para que fosse marcada para a próxima quinta-feira e nós vamos acompanhar. Diante do ocorrido, solicitamos resposta com o secretário de transportes. Veja agora a entrevista com o secretário Gabriel Claudino. Nessa época do ano que a gente enfrenta grandes dificuldades com o acúmulo de chuvas, ali no Santa Aurélia não foi diferente. A ponte lá rompeu, mais precisamente a ponte do baú. E agora nós estamos estudando e estamos trazendo boas notícias também para dar para a população dali. Gabriel, e vocês já estão aí com urgência já tentando resolver o problema dos moradores de lá, que estão tendo que desviar percurso. Explica para a gente sobre isso, que você tem que passar na usina, agora tem um horário, como que é? Sim, antes a gente tinha conseguido um desvio, voltando ali pelo pontal, mas o desvio ficou longe, vai atingir diretamente aquelas pessoas que vivem ali. Então com muito esforço, muito sacrifício, nós conseguimos lá com a usina a liberação para a gente passar lá por dentro da fazenda Boa Sorte. Conseguimos com ele uns horários específicos, que é de 7 da manhã às 17 horas, todos os dias. Hoje mesmo a gente vai estar instalando lá uma placa informando esses horários. Lá vai ter duas pessoas, uma na entrada e uma na saída, liberando o acesso dessas pessoas. Vai encurtar bastante o caminho. Gabriel, há males que vem para bem. E agora vamos ter uma ponte nova lá de concreto? Como que será? Sim, quero aqui anunciar a toda a população que ele vive. Nós já estamos com o projeto pronto. Vamos aproveitar o fato de já estar tendo esse desvio, o pessoal já está saindo dessa rota. E nós vamos estar iniciando agora, no primeiro semestre de janeiro, a construção de uma ponte definitiva. Uma ponte de concreto que vai beneficiar todos ali por muito tempo. Os trâmites já estão começando a ser feitos, né, Gabriel? Como que está aí? Sim, nós temos a previsão para início dessa obra já na primeira quinzena de janeiro. E com essa obra já iniciada, nós vamos acelerar em regime de urgência. É o prazo máximo de 120 dias, se não acontecer nenhuma diversidade, para a gente estar iniciando e concluindo essa ponte. É uma ponte bastante grande, vai ser uma ponte de mais de 26 metros. Então, assim, a gente vê a necessidade dessas pessoas que ali vivem. Era um problema antigo, enfrentado por todos os moradores, que agora é um compromisso nosso de estar resolvendo essa situação. Além dessa região, outras também terão um olhar especial da Secretaria de Transporte, Gabriel? Sim, nós já mapeamos diversas regiões, onde no próximo ano a gente vai estar começando, iniciando, fazer essas novas pontes. Aqui dentro da cidade a gente também já tem duas mapeadas, duas que já estão com o projeto ponto, que é a ponte do Santo Eduardo e a ponte ali da rua Lindolfo Garcia, que liga o Alto do Corvo ao centro da cidade, que é uma ponte ainda de madeira que nós temos dentro da cidade. E a gente já vai estar dando início nessas obras ao decorrer do próximo ano. Agora, essa obra já da ponte ali do Santo Aurélio, da ponte do Baú, a gente já vai iniciar essa ponte agora, no primeiro semestre de janeiro, uma ponte definitiva de concreto. Secretário, estamos aí a alguns passos do fim do ano. Uma mensagem para os seus espectadores aí, que vai usufruir de muitos frutos da Secretaria de Transporte. Sim, eu desejo umas boas festas, um bom final de ano a todos e que 2022 seja um ano repleto de realização para todos nós e que a gente consiga, sim, atender toda a demanda e a expectativa da população de Paracatu. Muito obrigado. Ainda estamos em contato também com o representante da usina, que já se disponibilizou para falar conosco sobre o ocorrido. Como eu disse, a história não para por aí, nós continuamos acompanhando esse caso e você verá mais informações ao longo da semana aqui na TV Minas Brasil. Eu espero anunciar em breve aqui e mostrar a construção dessa ponte, a entrega dessa ponte para colocar um fim aí no sofrimento desses moradores.